Tudo o que você quer já é seu. Você tem dúvida disso? Então não limite a sua mente, a sua vida e aquilo que você quer às coisas que você tem ou deixa de ter. Com tudo o que você já tem, você já consegue ter aquilo que você quer. Vai com o que você já tem, porque o que você quer já é seu. Você sabia que a frase, o sentimento que mais mina o seu poder de criação é quando você fala, isso não dá para ser. Não está no meu alcance, não dá para ser. É tão contraditório a sua própria potência natural de manifestar o que você quer que quando você diz isso, a sua mente é em tudo o que você quer. Sabe quando você dá um comando totalmente diferente da programação da sua mente? Porque a programação da sua mente, ela é simplesmente de manifestar e fazer acontecer aquilo que você quer. E quando você dá um comando contrário a isso, ela explora. Ela fala, mas onde é que nós estamos? O que é isso? Para onde que a gente vai? Sabe quando você escuta um disparate, que você fala, o que é isso? O que essa pessoa está falando? Eu também não tiro essa ideia. Não faz o menor sentido. Você fica paralisado. Você fica assim, o que é isso? Até o seu tic-tac entender o que essa pessoa falou, você ficou paralisado. Porque é exatamente assim que acontece com a nossa mente. Ela fica paralisada. Ela não entende isso. Como assim não é para mim? Como assim isso não vai dar certo? Ela paralisa. E a hora que a sua mente paralisa, paralisa o quê? Paralisa a sua vida. Trava tudo. Nada acontece. Daí realmente as coisas que você quer parecem que vão se distanciando. Mas não são as coisas que estão se distanciando. É você que parou. É você que não movimentou a sua mente para ir na direção do que você queria. Porque você decretou que aquilo não era para você. Então, quando eu digo que tudo o que você quer já é seu, Porque basta você dar um comando mental, um comando vibracional e falar É isso que eu quero? E isso simplesmente começa a acontecer. Mágica? Isso, Maura? Claro que não. Pura ciência. Pura neurociência. Isso é comandos energéticos que cada ser humano tem E que naturalmente vai dando, vai disparando esses comandos E o seu corpo, a sua mente vai reagindo a esses comandos E o universo também vai interagindo com aquilo que você está exalando e vibrando a partir dos seus comandos Então, no momento em que você diz isso, é para mim sim Essa promoção é para mim sim Ah, eu não tenho as especializações que ele quer Ah, eu não sei falar o outro idioma bem Ah, eu não sei isso, eu não sei aquilo Você já vai colocando um monte de coisas que você Atributos que você acha que você não tem E vai com isso afastando aquilo que você quer Quantas pessoas que você conhece, que ocupam cargos que você já quis ocupar E que também não tinham todas essas qualificações e que está lá O que será que ela fez de diferente? Ele simplesmente falou É lá que eu quero estar, é para lá que eu vou É este lugar que eu quero É esta posição que eu quero Onde que você quer morar? Quero morar em tal lugar, em tal bairro Em tal casa, assim, assim, assado É isso que eu quero? Está lá E você vai na direção daquilo E não coloca obstáculos dizendo Não, aquilo não é para mim, não, isso daqui não é Se você chega e conversa com alguém Você fala para a pessoa E a pessoa fala Olha, você consegue fazer tal coisa? Você consegue fazer um bolo? A pessoa fala Ah, não sei, eu não tenho farinha Não tem ovo Não tem aquilo Olha, não vai dar para fazer a farinha Ah, por favor, né? Daí você fica e fala Moxa, eu posso não ter todos os ovos aqui Mas arranjo Você quer o bolo? Eu te trago o bolo Eu quero o bolo Eu vou lá, vou fazer Vou buscar os ingredientes Vou buscar as coisas É simples assim Se você não tem aqui agora Os ingredientes que você acredita ser necessário Para construir o bolo Para construir o seu objetivo Isso não significa que você não tenha este objetivo E que ele não pode vir até você Significa que se você acredita Que você precisa desses ingredientes Então você vai atrás desses ingredientes Você vai atrás do ovo, da farinha Se você acredita que você precisa de uma especialização Você vai atrás dessa especialização Mas te digo mais Você conseguiria fazer um bolo sem a farinha Faz com a maizena Faz de outro jeito Faz com fubá Tem outras formas de se fazer o bolo Não é só com a farinha Então não limite a sua mente A sua vida E aquilo que você quer As coisas que você tem ou deixa de ter Com tudo que você já tem Você já consegue ter aquilo que você quer Ah, legal Mas eu acredito que se eu tiver mais Eu vou conseguir mais Ótimo Então vai atrás desse movimento Agora não se paralise E não mande um comando errado Pra sua mente Dizendo Eu não posso fazer um bolo Porque eu não tenho farinha Faça de fubá Eu não posso ir naquela empresa Ter aquela promoção Porque eu não tenho tal especificação Eu não tenho tal especialização Simplesmente você fala Eu vou até arranjar Vou querer fazer essa especialização Porque vai ser bom pra mim E coisa e tal Mas eu vou pra lá Com aquilo que eu tenho Você pode não ter essa especialização Mas você tem outras coisas Vai pro que você já tem Porque o que você quer já é seu Vai pro que você já tem Porque o que você quer já é seu Você pode incrementar com outras coisas Mas já é seu Não é porque você não tem essas outras coisas Que você não tem isso que você quer Então as pessoas param no meio do caminho Colocam obstáculos onde não tem Colocam pedras onde não teria que ter aquelas pedras Ou se paralisam diante de um pequeno obstáculo E não vê os desvios que pode ter Os atalhos, os outros caminhos As outras possibilidades São infinitas as possibilidades Pra você chegar onde você quer Não trave Pelo amor de Deus Não faça isso com você Com a sua vida Eu pego várias pessoas falando Estou com a minha vida travada financeiramente Tudo aquilo que eu quero não acontece Já estou cansado Já estou me frustrando Com certeza essas pessoas estão colocando pedras Onde não existe E daí elas vão me convencer Não, as pedras estão aqui Sim, você as colocou aí E por que você as colocou aí? Por se infidelizar Por achar que não é pra você Então não vai dar Então a gente fica sempre assim Nos esquivando e fugindo dos nossos próprios sonhos É assim que eu vejo as pessoas Como se elas fossem fugitivas daquilo que elas querem Eu quero tal coisa Não, não, não Deixa eu correr pra lá Porque eu não vou pegar isso Isso Vai na direção do que você quer Com toda a sua alma Com toda a sua energia Com toda a sua mente Com toda a sua conexão Vai na direção do que você quer Tudo o que você quer já é seu Isso que você tem que entrar aqui E eu quero que você escreva aqui Tudo o que eu quero já é meu E daí você vai escrever exatamente aquilo que você quer Eu quero um carro O carro já é meu A minha casa já é minha A minha promoção já é minha Escreve aí Porque na hora que você escreve Você vai internalizando isso Isso vai entrando dentro de você Escreve quantas vezes você quiser Várias vezes Não uma só Tudo o que eu quero já é meu Olha só Olha a força Fala isso, irmãozão Tudo o que eu quero já é meu Olha a força que isso te dá E quando você fala isso Automaticamente a sua mente já se direciona Pra isso que você quer Não existe pedra de um cabelo As pedras é você que coloca Ah, tá com bastante pedra Então vai fazendo os desvios Porque se for você que pôs Você sabe exatamente onde estão os desvios Vai lá E pra fazer esses desvios é Colocar uma meta Um objetivo Parecer uma pedrinha Faz o contorno Mas continua Não para Porque o mundo não para E o seu desejo Tá lá te esperando Ok? E agora eu tô aqui esperando Que você dê um like nesse vídeo Que você clique no sininho E se inscreva no canal Até mais E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri